Música Começa uma outra jornada, uma nova temporada e um novo país, né? Tailândia! E sabe por que nós estamos voltando para a Tailândia? Não é à toa, nós temos um motivo, né? Qual? Qual? Nós amamos a Tailândia! Agora eu fui pego de surpresa, qual? Como assim? Qual? O motivo é viajar e conhecer os países! Exatamente, mas nós amamos a Tailândia e sem contar que é a casa do Thay! E o Thay precisa voltar a rever, né? Ele vai ver os verdadeiros pais dele! Nós somos os verdadeiros pais! Então, foi lá que o Thay, né? Nós pegamos ele, para quem é novo no canal, para quem é novo no canal, né? Eu falava nada! E assim, quem é novo no canal aí? O Thay é o nosso mascote, né? E ele vai aparecer nesse vídeo aqui ainda, se você ainda não viu! Então agora nós vamos retornar para a Tailândia, com um canal maior, com novos lugares para visitar! Tem um lugar específico que eu vou fazer de tudo para que a gente consiga ir, que é meu sonho estar lá e explicar para vocês o lugar, né? Então assim, estamos muito felizes! A Tailândia é um lugar maravilhoso e a gente quer mostrar o lado bom da Tailândia para vocês! A Tailândia é um dos paraísos na Terra e agora nós estamos aqui no aeroporto de Macau, então! Estamos aguardando para fazer o nosso check-in para, ó, voar! Arruma a Tailândia, então! O meu barulho do voo? O que foi isso? Não, esse início de vídeo aqui foi o pior de todos! Vamos recomeçar? Não, deixa assim! Vai ficar assim, pessoal, vocês vão ter que aguentar! Então, ó, já deixa aquele like! Se inscreve no canal, ative as notificações para vocês não perderem os próximos vídeos! É isso aí! Você bebeu alguma coisa? Não, fui no cassino, fui no cassino aqui em Macau, tomei algumas, perdi! Perdeu tudo? Perdi tudo! Mas, ó, esse aqui então é o aeroporto de Macau, gente? Ele é bem pequenininho, como vocês podem ver aqui, ele tem esses dois andares, tem um ali que eu acho que é de restaurantes, né? Mas nada assim muito grande não, bem tranquilo! E a pista no mar! Pista no mar, olha isso, gente! Vamos filmar para vocês! Então, construíram a pista por cima do mar, olha que beleza! Eu tenho uma novidade! Eu peguei janelinha! Aí sim! Nos últimos a gente não conseguiu dessa vez, eu paguei 6 dólares para ir na janela! E, ó, o tempo daqui para Tailândia, aproximadamente 3 horas de volta! É rapidinho, viu, gente? Nós vamos fazer o check-in ali, ó, por enquanto está fazendo para Kuala Lampur, ainda não é para Tailândia, o nosso começa às 3h25 da tarde! Então, agora nos preparar! E nesse vídeo aqui vocês vão conhecer o lugar que nós vamos ficar! Olha, é top, hein? É, vão conhecer a nossa nova casa agora na Tailândia! Então fica até o final, aguenta aí, não pula o vídeo, já não vai direto lá para casa! Acompanha a nossa viagem que vai estar bem legal! Iniciou o nosso check-in, estamos aqui na fila, nossas malas, vou recarregando o carrinho, olha aí! E agora, ó lá, é o D12 e o D13 para Bangkok! E aí, saudade de Bangkok? Agora o coração já está batendo acelerado! Vai comer um escorpião dessa vez? Vamos, misericórdia! Eu acho que você vai! Bem, já fizemos o check-in, passamos pela segurança, carimbaço no passaporte, agora é só aguardar o voo, já estamos indo para o nosso portão, que é o portão de número 12, e seguindo viagem agora na segurança de Deus sempre! Nós vamos pela Air Asia, então eu não lembro da gente já ter viajado com essa companhia, eu acredito que vai ser a primeira vez, mas não é esse avião aqui, o nosso está lá na frente! É, o nosso está lá na frente, esse aqui é da China Eastern, o aeroporto aqui não é grande não! É, eu achei que fosse maior! Não é grande não, ele é pequeno, é bem de boa! E nós estamos, no vídeo passado, onde nós mostramos, Macau para vocês, nós estamos bem perto aqui, porque o aeroporto era perto dos prédios que nós mostramos, do De Parisien, desses resorts aí, e agora estamos aqui! Ó, está bem tranquilo aqui o aeroporto e tal, eu só tomei uma canseira, o rapaz pegou lá, ficou abrindo minha mala, acho que foi quatro vezes, eu falei, meu Deus! Aí na última eu falei para ele, tira tudo, não precisa ficar, então tira tudo já, já está toda, né, rebentada, já tira tudo, ao invés de ficar, tira uma coisinha, aí voltava e passava de novo no detector lá no raio-x, aí depois passava mais um pouquinho, a Simone estava esperando o maior tempo e eu lá, eu falei, meu Deus do céu! É que nós passamos por lugares diferentes, e o meu foi super rápido assim, aí eles me deixaram passar até com chocolate, aí eu mostrei aberto assim, fiz uma cara de gato de botas assim, aí eles podem ir, porque eles não deixam passar com nada de comer, né? É, a minha água foi embora, ainda bem que eu dei um golo lá no fundo do cara, falei, não vai tudo não, toma! Bebi, aí joguei no lixo, só tinha um restinho assim, e a pasta de dente que estava na, esqueci na mochila, aí foi embora, mas tá bom! Na Tailândia é barato! Liberados finalmente, agora vamos direto, rumo ao nosso avião, a hora do embarque aqui já foi bem rápido ali, na hora de liberar, passar a passagem, porque tem uns que demoram pra caramba, né? Demora, e agora já estamos vendo aqui, ó, Macau à noite, coisa mais linda! Vamos tentar mostrar do avião pra vocês, pelo menos isso, né? É, isso aí, ó, já já em Bangkok! Vamos embora! Tô ansiosa! Chegar em Bangkok! Vamos chegar à noite, chegar por volta das oito da noite, lá em Bangkok, esse aqui é o nosso avião, né? É o da Air Asia! E eu tô na janela! Ó, já roubou meu lugar, gente, ó! Ó lá, ó! Assento 30B, ou seja, é janela! O hotel lá já todo iluminado, ó! Lá atrás do aeroporto! Vai tudo ficando muito iluminado! Opa, já! Estamos dentro do avião! 30A e 30B! Vamos procurar nosso lugarzinho! E já fomos recebendo com... Salve cá! Né? Salve cá! Esses dois brincadeirinhos quase se matando! É, eu tô se botando ali do lado do meu! Rapaz, eu dou uma lição nela ali, ó! Olha aí, agora sim, ó! Janelinha! Devidamente sentadinhos! Agora só dormir até chegar! Mas estamos aqui, gente, ó! No final do avião, ó! Penúltimo banco! Ó, todo mundo lá pra frente é um avião de tamanho médio, né? Não é aquele grandão! É, eu escolho estrategicamente esses do fundo, assim! É melhor! Então vamos só aguardar agora aqui! E olha... Tem muita gente entrando ainda! Muita gente! E olha quem já tá na janelinha aqui, ó! Nossa, galera! Eu tô indo pra caixa! Meu Deus do céu! O que foi? Tô fazendo isso no meio do avião com todo mundo! Você tá com orgulho do seu filho? Gente do céu! Não põe a pensar que nós somos doidos! E olha só! Gente do céu! E olha só! Tchau. 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 Chegamos, enfim, bem-vindos à Tailândia, nossa segunda vez nesse país incrível. Tá feliz? Demais. Demais. Lembra desse? Demais. Passamos, então, pela imigração, tudo certo, já tínhamos cadastro, né? Então foi mais fácil. Só uma dica, gente, antes de você vir fazer a imigração, sempre passe pela vigilância pra você... Controle de saúde, né? Controle de saúde, pra você atestar lá que você é vacinado contra a febre amarela, senão você vai ter que voltar. E a gente esqueceu e teve que voltar pra trás, né? Ficamos na fila, só que aí a gente foi lá, pegou o papelzinho rápido, ela pergunta, ela pede o seu certificado internacional de vacinação da febre amarela, então você tem que ter. Pelo próprio gov.br, aí o aplicativo, você pega, né? Sim. Esse certificado. É tranquilo. Deixa ele digital mesmo, ela tira uma foto dele, cara, rapidinho assim, tranquilão. A gente voltou, passou por ela ali, a imigração aqui, gente, é de boa demais, a Tailândia é muito de boa. De boa e lembrando que brasileiro na Tailândia não precisa de visto, é tranquilo e pode ficar até três meses. Eita que tá só começando. Vou pagar tudo tão baratinho, que maravilha, eu amo esse país. E ó, dormi o voo inteiro, acordei só quando eu tava pra pousar, o Renato me acordando. Simone desmaiou. E ó, quem tá feliz da vida aqui ó, tá em casa. Nossa, é demais. Ela não deixou filmar ela falando. Eu falando. É a voz do Thai essa? É a voz do Thai. Então vamos lá? Simbora. Vamos lá então. Porque agora, esse é o aeroporto de Bangkok. Só que aí quando você vem uma primeira vez, gente, você fica meio perdido, você fica, né cara, o que que eu faço, como eu vou, como eu pego um transporte e tal. Aí agora você já fica mais, né, veiaco, né? Ó, aqui já tem os ATM ó, eu já vou sacar um dinheirinho aqui, porque aqui é o ba, então a gente precisa ter um dinheiro aqui, né? Aqui não é o ba che, é o ba tailandês. Agora é assim ó, ó, tem de vários, qual é que tem a menor taxa? Eis a questão. Eu lembro que tinha um que não tinha taxa. Sim, eu lembro um que tinha bem pouquinho ou não tinha. Vamos descobrir. E olha a grana aí, esse é o dinheiro da Tailândia então, com o desenho do rei, né? Isso. E aqui é uma nota de mil bar, gente. Nossa, olha isso. Mil bar. Bonita essa nota. Olha na tela aí quanto que dá. Conversão pro real. Aqui é o que a gente, todo mundo que vem falando é o brasileiro, é rico aqui, né? É um termo utilizado devido a, assim, a moeda deles não ser forte, mas existe sempre uma pegadinha normalmente nos países aí que tem a moeda fraca. Os preços estão lá em cima, aí você fala, pô, dá na mesma, até às vezes é pior. Mas aqui a moeda deles é mais fraca que o real e 100 bar vai dar mais ou menos 16 reais. É, um bar tailandês hoje tá valendo 17 centavos do real. Tá vendo? E o que que acontece? Com isso, também o preço aqui é pouco, né? É barato. É barato. Então não tem esse problema de ser uma ilusão. Ah, moeda fraca, mas o preço ser lá no alto. Não, o preço aqui é barato. E os caixas eletrônicos aqui, a taxa aí tá saindo 220 por saque. É, mas tem um caixa eletrônico que eu lembro que nós não pagávamos da outra vez. Vamos ver se encontramos. Então, aqui, brasileiro, passa bem? Passa muito bem, hein, gente? Chegamos no país mais barato do mundo. É o que chamam. Um dos, né? Um dos, um dos. Mas esse aqui ganhou também esse apelido, o país mais barato do mundo. Isso aí. Vamos passar aqui, o povo tirando foto. Tem uma galera aqui de escola. Eu acho que eles são de algum time aí feminino de, não sei se é beisebol, alguma coisa assim. Agora nós estamos saindo do aeroporto e vamos atrás de um transporte. Estamos aproximadamente 30 minutos. É 24km, né? É, pertinho. Pertinho. Então, vamos ver se a gente acha um grave aqui pra gente poder ir pro nosso AP. Meu Deus, gente. Saímos aqui pra fora. Pensa num calor. Tá um bafo quente aqui com sua misericórdia, viu? Meu Deus, muito quente. Aqui tá um trânsito do caramba na frente do aeroporto, ó. Olha aí. Vamos ver se é aqui que dá pra pegar o grave ou não, que é o Uber daqui, né? Chamamos um grave aqui, mas olha o movimento, gente. É, tá uma loucura de carro aqui. Carro para e vem pra lá e vem pra cá. Muitas pessoas aqui também esperando, né? É, o negócio tá pegado aqui, gente. Eu já tô louco com calor aqui, nossa. Nossa, eu tô suando e olha que eu não sou de suar. É muito táxi, muito grave, né? O Uber aqui, muito, ó. Ai, o bagulho fica... É a galera, né? Fica louco aqui. Chegando em peso aqui. Então, é disso que eu gosto. É de movimento na Tailândia essa vida. E, ó, tem um trenzão passando lá em cima, ó. Vamos ver se chega o nosso carro aqui. Demorou um pouquinho, mas chegou. Já estamos aqui no carro. E agora parti o hotel, né? Vambora, né? Na verdade, pegamos um Airbnb. Fica aí, gente, pra vocês conhecerem junto com a gente. Então, acabamos de ficar aqui no nosso endereço. Nosso táxi tá indo embora aqui. Nosso lugar bacana, hein? Gostou? Eu gostei do condomínio aqui. Um condomínio fechado, gente. Vocês vão... Vocês vão gostar também desse condomínio. Olha aí, ó. E o nosso quarto, eu acho que é... Vou chutar. Aqui, será? Será? Nossa Terra. Ah, e sim. Tem uma 7-Eleven aqui pertinho que a gente já vai lá comprar comida. Aqui dentro. Aqui dentro do condomínio, gente. Que beleza. Vamos subir. Ai, Tailândia. Ai, obrigado, Tailândia. Cheguei. Os quase nem gostam da Tailândia, né? Eu amo a Tailândia, cara. Aqui eu tô literalmente em casa. Estamos. Ainda mais que a casinha do Thai. É. É. Bem-vindos à nossa casa na Tailândia. A nossa primeira residência aqui. E, ó. Amamos. Nossa, gente. Estamos muito felizes. Porque, assim, depois de vindo da China, de Hong Kong, Macau, onde nós ficamos em hotel, não conseguimos pegar Airbnb, que tem uma cozinha, né? As coisas que a gente gosta. Agora, poder estar num espaço, assim, maiorzinho. Nossa, é muito, muito bom. Vamos conhecer eles, então. Ó, aqui eu tenho uma coisa que eu já indico pra você. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, que é muito bom, ó. Trilha global. Tem uma TV com a TV Box da Xiaomi. Então, tem YouTube, tem Netflix, tem tudo. Tem de tudo um pouco. Aqui tem um banheiro, né? Banheiro de tamanho médio, mas, pra nós, tá ótimo. Chuveirinha, né? Água quente. O trono do rei. Aqui tem um quarto. Nossa, o quarto é grande, gente. É verdade, hein? Só luz, ó. Deixa eu ver onde que tá a outra luz, que nós ainda não nos encontramos aqui. Mas o quarto é bem grandinho mesmo. Olha a parede, gente. O papel de parede. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar daí. Bem bonito, né? Bem bacana. Aí, aqui, tem uma sacada, que dá pra sair por aqui também. Mas, vamos mostrar pra vocês esse outro lado aqui, ó. Aí, tem até aspirador de pó. O rei que gosta de limpar a casa todo dia cedo, né? Os climatizadores. Tem ar-condicionado lá. Olha o papel aqui de parede, ó. Esse também é legal, né? Olha aí. O ar ali. Relógio. O sofazinho. As malas estão aqui, né? Aqui, só a luz da cozinha, gente. Que eu não sei o que aconteceu com as luzes aqui. A gente vai ter que se achar ainda. Acabamos de chegar, né? Então, aqui tem uma mesinha. Tem geladeira. Que coisa boa. É uma cozinha toda equipada, né? Você percebeu aqui? Hã? Olha o que tem. Tem vários temperos, gente. Tem tudo, ó. Tem os temperos, já dá pra gente fazer uma comida gostosa. Olha, tem panela de arroz. Aí sim. Aqui eu tenho mais louças. Aqui tem... A água é potável. Podemos beber. Ele tem esse filtro, mas ele falou que a água da perneira aqui é potável, porque já tem um filtro lá na fonte, ali na... É. De onde vem aqui. Aqui tem um micro-ondas. Tem um fogão aqui, né? De indução, que a gente pode tirar e colocar em cima aqui pra cozinhar. E olha aqui. Aqui tem uma... Quase caí. Já tropeçou. Segunda vez. Aqui tem máquina de lavar e secadora. Nossa, isso é uma maravilha. Tem um espaço bem bacana aqui, gente. Olha aí, ó. Nossa, tem até um balanço aqui. Tá deitada de boa aqui, hein? Será que não tem lâmpada aqui, gente? Tem, tem sim. É que a gente não se achou ainda, ó. Não achou, né? Tem uma aqui, ó. Ah! Achou! Achei. Olha aí, ó. Tem um balanço aqui. Olha isso, gente. Nossa, já pensou levar um tombo já de começo aqui, gente? Olha aí. Dá uma simonada aí já. Ai, que delícia. O povo tá com saudade já. E olha aí, estão escutando esse barulhinho? É. Olha aí. Gente, eu tenho que mostrar agora. Essa é eu que vou mostrar. Essa sou eu aqui, ó. Ó, gente. Sou eu que vou mostrar. Esse você gosta de uma água. Porque, eu vou te falar, eu fiz uma pesquisa baseado nisso. Porque nós já tivemos uma experiência assim, que foi muito boa com a piscina, né? No condomínio. Gente, tem uma piscina, ó. Só abrir aqui, ó. É na porta de casa, olha isso. Olha isso. O nosso quarto e outros quartos aqui tem. É só abrir e cair pra dentro, ó. Olha essa água. Olha o tamanho dessa piscina. Meu Deus. Deixa eu ver até onde vai ali, ó. É de bordo infinita, né? Bordo infinita. Nossa, gente. Vai até lá no final. Olha isso. Nossa. Nossa, a vontade é cair na água agora mesmo, né? Tá muito calor, gente. Pode nadar à noite aí, é gostoso. Mas amanhã de manhã já vamos estrear. E aqui no condomínio também tem a própria academia também, ó. Sim. Pra malhar quem quiser. O rei disse que vai ficar bombadaço aqui, hein? Vou injetar uns negócios aí durante alguns dias. Olha o mau exemplo. Brincadeira, não façam isso. E ó, tem as árvores aqui também, ó. Que bacana. Nossa, eu amo. Eu amo a Tailândia. E vamos mostrar. Nós vamos... Olha, tem um chuveiro aqui, ó. Nós vamos ter que ir na... Nós vamos na 7-Eleven. É. Gente, no condomínio tem uma 7-Eleven. Então, vou ficar aqui cinco meses. Que delícia. Olha só. Muito bom. Comenta aí se vocês gostaram então da nossa casinha, né? A casinha do Trilha Global aqui na Tailândia. A primeira de várias que virão aí. Nossa, eu literalmente amei. Tava precisando de um lugar assim. Eu tava muito ansioso pra gente voltar pra Tailândia, né? É... Desde que a gente... Saiu, a gente já queria voltar. Saiu do Brasil. Eu já tava falando pra Simone. Putz, tem que voltar pra Tailândia. Tem que voltar, tem que voltar. Tem que ir lá. O canal tá maior. Pessoal tem que ver como que é legal, né? É. Porque a gente vê muito vídeo da Tailândia também mostrando só aquele lado, né? Que a gente conhece, né? De Moerá, daquele, das ruas, não sei o que lá. Mas não é só isso. A Tailândia é muito legal. Tem tanta coisa boa pra se ver. E muita coisa lembra o Brasil, né? Sim, lembra o Brasil. Muita coisa. O povo é muito educado, muito sorridente. O... Já mudou o tratamento aqui, por exemplo. Ali o rapaz do táxi, ele saiu, ele já agradeceu assim, sabe? É. Muito educado. Você vê que é deles isso, né? Então, aqui é um lugar que eu me sinto literalmente em casa. Eu também. E olha esse relógio atrás do Rio aqui. Diz se não parece o símbolo do SBT, gente. Olha aí. As cores, ó. Então, vamos comprar alguma coisa pra comer no 7-Eleven? Vamos. E vamos mostrar aqui a frente. Eu gostei também. Tem outras coisas aqui na frente do condomínio. Ó, gente. Saímos aqui no corredor. Olha como que é. Lembra até um hospital. Lembra um manicômio. Verdade, né? É tudo branquinho. Portas brancas. E apartamento aqui, ó. Dá com pau. Gostem muito. Mas a gente precisa sair ali. Estão falando baixo aqui. Porque já é tarde, né? E aqui, ó. Olha a saída, ó. Aqui nossa saída. Elevador pra quem precisa subir, né? E aqui a gente aperta o botãozinho. E só puxar. Tem um botão ali, ó. Que a gente aperta e abre a porta. Aqui fora tem máquinas de refrigerante, água. Olha isso. Meu Deus. Eu tô amando esse lugar. E aqui de água maior, ó. Água mineral. É. Ó. QR Code. Então escaneia o QR Code. Escolhe a quantidade de água. E depois, acho que faz o pagamento. Só que aqui eu acho que é com o... Essa daqui com o banco daqui. É melhor pegar aqui, ó. É. E aqui tem nesse café, ó. Tem nesse café. É gelado. É gelado. E a máquina legal, ó. Aceita cartão e dinheiro. Isso aí. Tem as mesinhas, ó. Se quiser sentar pra tomar ali. Verdade, né? Mas, ó. Aqui a saída do nosso condomínio, então. Eu tô dizendo que é nosso. Nosso. Acabou. Acabou, inclusive, o silêncio. Porque a gente tá falando aqui, ó. Mas tá tudo quietinho, silêncio. É verdade. Tudo muito quieto. E tá um calor gostoso essa hora, né? Nossa, se tem uma coisa que eu não suporto, gente, na minha vida... São duas coisas que eu não suporto. Passar sede e passar frio. E nesses lugares que tava um pouquinho mais frio, o pessoal de carro, assim, ainda liga o ar condicionado. Eu quase morro. Vocês não tem noção. Eu tenho que andar sempre com uma jaqueta. Olha, a gente tá vindo por aqui e essa é a entrada do carro. E a saída. Eu acho que ali, ó. Dá pra gente passar por dentro do condomínio, né? É. E tem outra piscina aqui, ó. Tem um condomínio bem grande que tem os prédios, né? O nosso é o B. Aí tem o A, o B e o C. Se eu não me engano. Não sei se tem D. Eu acho que é A, B e C. E aqui nesse tem também piscina que eu tô vendo aqui, gente. Sim. Eu acho que cada um tem a sua piscina, né? Nossa. Eu tô louco pra ter essa piscina aí, hein? Nossa. Quero ficar. Só vou sair quando tiver todo xeringado. Fica com a mão já toda. Então, essa é a Tailândia. Então, nossa primeira passagem aqui, o canal tava nascendo, né? Nascendo. Tava pequenininho. A gente tinha quantos inscritos? Vinte e poucos mil, né? Vinte e poucos mil. E na verdade, assim, nós tínhamos recém saído ali da África do Sul, né? Viemos direto aqui pra Tailândia. Mas tudo muito novo ainda nessa questão de viagem, né? Então, agora a gente já quer fazer com mais calma. Mostrar uma Tailândia um pouco mais a fundo pra vocês. E conhecer também, porque esse país aqui é encantador. Isso aí. Aqui a frente do condomínio, ó. Tem sempre uma segurança aqui e tal. E aqui, olha isso, ó. Olha a 7-Eleven, gente. Eu acho que é 24 horas, viu? Bem aqui na frente, ó. Chegamos, ó. Que agora já é... Deixa eu ver o horário aqui. 11h06 da noite e tá aberto. Então, vamos ver se achamos uma comida. Nossa, olha o tamanho dessa 7-Eleven. É grande, hein? Vamos achar nosso jantar. E olha o tamanho dessa 7-Eleven aqui, ó. Parece um mercado, ó. Nossa, na China, em Hong Kong, eram muito pequenininhas. E aqui é gigantesca e tem de tudo, ó. De tudo, de tudo, de tudo. Então, aqui a gente tá escolhendo agora algumas coisinhas pra comprar. Ó, tem café aqui pra tomar na hora, né? Quentinho. Então, vamos fazer as nossas comprinhas. Nós não comemos hoje, assim, comida de sal ainda, né? Só besteira. Então, a gente vai ver se acha uma marmita aqui. Lá tem micro-ondas, dá pra esquentar. E o Rê fez uma presepada no avião. Ele fez todo um pedido. Aí chegou na hora de pagar. Ele pediu, essa moça aceitava cartão. Ela, não, só dinheiro. Ai, meu Deus. Gente, tão pop, gente. Porque ela não aceitava cartão e nós não tinha dinheiro em vivo, né? Em espécie. Então, tem várias marmitas aqui, ó. Na faixa de 69, 49. Ah, esse daqui é macarrão com a bolognese, ó. É arroz. É que tem pimenta, camarão. Ah, vixi. Esse não dá, não. Não dá. Tem esse aqui, ó. Por exemplo, ó. É. Chicken spaghetti com tomate, ó. Esse tá 40, né? 40 bar. 40 bar esse aqui. Vamos ver qual... Ah, tem mais aqui. Eu vou levar um desse daqui, então. É... Arroz frito com porco. Vamos experimentar, ver se é bom. O rei já tá levando logo duas marmitas aí. É que é pequenininho, né, gente? Eu, com a fome de leão que eu tô... Você sabe que eu sou um nelore, né? É um nelore. Qual que é a sua marmita e qual valor? Ó, eu peguei esse daqui de 45, eu acho. É 45. Que é um franguinho, de um jeito que eles fazem aqui. Deixa eu ver. É charcoal, acho que é isso. E... Com arroz. E peguei um macarrão com frango também. Ah, eu vou levar esse ovinho cozido aqui, ó, gente, ó. Ele já vem assim, né? Cozidinho. E ele tá 18, ó. Vem dois. Tem os lanches assim também, ó. Hot dog, né? Com queijo. 34 bar. Olha, esse daqui é tipo um croissant, ó. Com queijo também. E esse tá 24. Várias opções aqui de lanche, né? Pra quem quiser, ó. É tipo um hambúrguer. Ó, esse é um doblo... É um doblo chicken... Doblo chicken burger, né? É de frango com queijo, ó. Em dobro esse aí. E esse tá sem preço. Mas deve ser mais ou menos esse valor assim, ó. 45. Nossa, quase nem deve ter conservante, né, gente? Nesses hambúrguer aqui, ó. Hamburguinho aqui. É uma bomba. Tem um pouco de hambúrguer no meu conservante. É. Ó, tem esse aqui de frango, gente. Que tá, eu acho que 39, ó. Vai levar? Vou pegar esse aqui. Eu não achei de carne, não. Aqui tem tipo essas, é... Ó lá, um sanduíche. Eu achei mais natural, ó. Ele é de queijo. Eu acho que eu vou levar um desse daqui. Tá 29, ó. Nós vamos levar também um nesse café desse daqui. Plain de Bril, né? Que ele já vem os três juntos. É o café, o leite, o açúcar. E tá 44 bar. O que é isso? Olha que bola estranha isso aqui, gente. Ai, que gostoso. É aquela anti-estresse, né? Tem vários brinquedos aqui também. Então acho que é isso, né? Já dá pra gente enganar a fome hoje. Hoje já tem algumas coisas pra... Nos próximos dias, né? Olha aí. Vamos ver como que a gente vai fazer lá, né? Vai cozinhar, se não vai. Olha o flagrante aqui, ó. Tô com saudade de uma dessas, assim, gente. Batata, sabe? Batata Lays. Essa aqui parece ela, mas não sei se é. É, parece, ó. 32. Não vai levar? Deixa eu ver se tem aqui o... Tô querendo uma específica. Eu acho que você quer um pacote maior, isso aí. Ó, aqui também tem esses de... No potinho, né? Tá 66. E tem uns sabores bizarros, gente. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. É um sabor tipo ervilha, eu acho, ó. Nossa, é verdade. Olha isso, ó. Tá 20 esse. Olha esse aqui, ó. Aí tem um monte aqui, ó. Sabor diferente, ó. Nossa, tem sabor de Pepsi, é isso? Sei lá o que é isso. Que loucura. Camarão, ó. Lula. Ah, esse deve ser bom, ó. De cebola, ó. É, cebola é bom. Tá 20, ó. Mas esse não é cebola não, ó. É tipo sushi, ó. É, então não é bom. Ah, mas esse daqui é, ó. Eu acho. Tem muita coisa diferente, né? Muito. É bem legal isso, essa diferença. E assim, tem até vários produtos de limpeza, produtos de higiene. Então é bem completa mesmo essa 7-Eleven aqui. Ó, acho que eu vou levar essa extra barbecue. Tá 59, né? Vai experimentar, é. Tá 59. Comprinhas feitas. Olha, estamos saindo aqui da 7-Eleven. Ficou quanto? 436 bar. Tá bom. Tudo. Tá bom porque a gente pegou bastante coisa, viu gente? Bastante mesmo. Pegamos até um refrisinho, viu? Vou caguetar. É. Vou falar. E foi a Simone que me induziu. Foi, mesmo porque a gente tava com oi. Hello. Eu falei oi. É. Eu não queria pegar, mas a Simone falou, pega aí uma coquinha, pega aí. É, porque assim, a gente tá morrendo de calor e nós estamos querendo algo gelado, né? Aí pegamos, mas aí peguei também, é, dois iogurte ali. Iogurte não. Achocolatado, que tem alguém que gosta aqui na minha frente. Ah, você pegou escondido. Vamos ver. Pra ela tomar um café da manhã, tá vendo gente? Ela nem viu, peguei pra ela. Obrigada por pensar muito em mim. Tá vendo só? E pro Thay? Pro Thay ele vai ganhar um irmão aqui. Não. Vocês sabem que a Tailândia tem vários, né gente? Não, não existe outro igual. Ele é único, filho único. Ó, e o meu hamburguerzinho eles esquentaram aqui. É, eles pedem pra esquentar a marmita também se quiser. Você já vai com ela quente. Só que a gente prefere não esquentar lá porque tem micro-ondas, mas na hora eles esquentam. Meu hamburguer já tá quentinho. Verdade, isso é muito bom. No Japão que era sempre assim, eles já davam tudo aquecidinho, tudo na mão. E na China não, né? Na China a gente sentiu essa dificuldade na 7-Eleven. No Japão, nossa, tem um frango lá que vende na 7-Eleven, gente. Nossa, toda vez eu comprava um. Aí eu comprava uma marmitinha e pegava um franguinho. Nossa, me acabava. Tá bom demais, baratinho e saboroso. Em casa, chegamos de novo então. Ai gente, tô cansado, hein? Agora bateu cansaço aqui. Dia de mudança não é fácil, a gente fica assim. Por mais que você já... Mas você só foi no aeroporto, só veio de avião, dormiu. Mas cansa, né? Cansa, cansa. A mudança em si cansa. Fuso horário também me pegou, cara. Nossa, uma hora. Uma hora. Uma hora de diferença e ainda a gente ganhou uma hora. Olha que só. É aquela desculpa, é por isso que eu tô cansado. Fuso horário muito grande. É diferença extrema. Mas é... Aqui eu gostei demais, gente. Vou falar assim, tô muito, muito feliz. Porque é um lugar bem aconchegante, bem gostoso, tranquilo. Sim. Então vai dar pra gente aproveitar bastante esses dias, né? Que vão ficar em Bangkok. Porque só inicia, então presta atenção. Só tá iniciando essa nova temporada aqui na Tailândia. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Porque a Tailândia tem muita coisa legal pra se mostrar. Desde natureza, o povo, preços... De tudo um pouco. Lugares turísticos. Vários mercados. Lugares desconhecidos. Comidas exóticas, né? Então nós queremos mostrar de tudo um pouco pra vocês nessa temporada aqui da Tailândia. Que, se Deus quiser, vai ser uma temporada abençoada, muito legal. Vamos conseguir trazer bons conteúdos. Então não esquece daquele like, porque esse é só o vídeo de chegado. E se inscreve se você ainda não é inscrito pra acompanhar aí os próximos vídeos aqui da Tailândia. Ó, tá aparecendo um QR Code aqui na tela. É da nossa rifa. Então no dia 23 de dezembro, você vai poder ganhar um computador iMac. É nele que nós começamos o nosso canal, Trilha Global. E você tem a chance de ganhar esse computador. É um computador da Apple, gente. No valor dele aí de mercado, mesmo usado, e tá em ótimo estado, ele custa entre 8.500 e 10.000 reais, tá? Ele é de 2019 e é muito bom pra você editar vídeo, foto, navegar na internet, redes sociais, jogar, exatamente. Então você consegue fazer de tudo aí com ele e um pouco, tá? É um computador pra muitos anos de uso, tá? Só 65 centavos o número, mínimo de 15 números e você pode ganhar esse computador incrível, um presentão de Natal aí. Se você não quiser, de repente, o computador já pensou poder presentear o seu filho, o seu neto. É verdade. Então, ó, não esquece, escaneia o QR Code, primeiro link na descrição, comentário fixado e participa. Isso aí, então tem um link na descrição, só frisando, que você clicou, lá você vai ver também toda a explicação que a gente deixou, tudo tintim por tintim pra vocês lá, tá bom? Isso aí, agora comer, descansar e não esquece de deixar aquele comentário aqui. O que você achou dessa nossa chegada na Tailândia? Curtiu, destino? É, deixa aí sua opinião, o que você achou. Então se prepare, porque começa uma nova temporada num lugar muito legal. É isso, gente. Nos vemos no nosso próximo vídeo, na nossa trilha global. Grande abraço, que Deus abençoe. Tchau! Tchau!